Música Chegamos a mais uma sexta-feira. A mais uma sexta-feira que temos o pão nosso de cada dia. Comigo, André Luiz Quiarini Vilar. E ter a sua companhia significa muito. Representa muito para mim e para este projeto pela TV Caminho da Luz. Estamos estudando frases do meu livro Passos de Luz. E hoje veremos uma frase contida no seu capítulo décimo que nos fala Amor é doar o que tem de mais nobre em seu coração. Eu me lembro que certa feita chegou uma pessoa para Chico Xavier e disse assim Chico, o que é amar? O que é ser amado? O que é o amor? Chico Xavier, muito calmo, sereno e ao mesmo tempo extremamente lúcido, Ele diz, amar e ser amado, o amor é o requinte de tudo que podemos absorver do Evangelho de Jesus. É respeitar, é compreender, é renunciar, é ser humilde, afável, brando, caridoso, generoso, paciencioso, fraterno, amigo. Por esta definição de Chico Xavier, eu confesso que me trouxe uma nova compreensão Para o que vem a ser esta virtude, muitas vezes esquecida por nós. Outras vezes deixada de lado, outras vezes não praticada, outras esquecidas, Outras superadas pelo rancor e pelo ódio. Por mais que falemos do amor, por mais que falemos eu te amo, por mais que escrevamos eu te amo, O amor ainda é uma incógnita em nossa jornada evolutiva. Eu amo quando tudo vai bem. Eu amo quando tudo está em minhas mãos. Eu amo enquanto ouço, sim, mas tudo pode mudar. O amor ainda não é aquela rocha, como aprendemos no Evangelho, Sendo sustentáculo para aqueles que já a possuem. Ainda não a temos na sua totalidade, Poucas vezes a sentimos na sua extensão, E quase nunca compreendemos que amar não é dizer, Não é falar, É vivenciar. Mas eu creio, sim, que todos nós temos condições, Capacidade para almejarmos, albergarmos e vivermos este amor. Este amor que tudo dá, sem nada pedir. Que tudo faz, sem nada exigir. Que simplesmente respeita, simplesmente aceita, simplesmente supera. Jesus, sem sombra de dúvidas, é o amor em pessoa. É a personificação desta virtude que aproxima-nos dos grandes homens e das grandes mulheres. Heróis e heróis e heroínas da fraternidade. Campeões do Evangelho, Vitoriosos de si mesmo. Tinham no amor o grande entendimento, o grande alicerce, o grande convite a se manterem postados naquele amor. Amor às diferenças, amor às indiferenças, amor às aceitações, amor às dificuldades, amor aos desafios. O amor não se diz, não se ensina, não se mostra, vive-se. O amor é o exemplo que cativa e reergue. Pensemos nisto, mas pensemos agora. Amor.